Olha lá, o FMG, o FMG não, o FJF, né, juiz de fora, associa as afirmações aos seus respectivos responsáveis. Olha lá, vamos respirar que eu empolgo demais, começo a engolir as letras e nem consigo respirar direito, tanto que eu falo. Ó, o átomo não é indivisível, né, o átomo não é indivisível, ou seja, ele se divide, né, e a matéria possui propriedades elétricas. Ele, Jortan, quando o cara fala pra você, quando o cara fala pra você que o átomo, o átomo, ele não é indivisível, ou seja, ele é divisível, ele se divide, e ele tá querendo bater de frente com quem? Com Dalton. Tá batendo de frente com Dalton, porque Dalton falava que o átomo, ele era indivisível, ele era igual uma bola maciça, ele era igual uma bola de bilhar, que o átomo era igual uma bola de bilhar, ou seja, né, ou seja, com certeza isso aqui não é Dalton. Então, quem é então, Barão? Barãozinho, isso aqui é Thompson. Por que que é Thompson, Barão? Propriedades elétricas, meu filho. Quando falar pra você propriedade elétrica, anota no seu caderninho, pega esse papel, ranca do seu caderno, pregue lá no teto do seu quarto, na hora que você acordar, que você abrir as suas secas, essa é a primeira coisa do dia que você vê, não é WhatsApp e nem Facebook, é o papel te dando as dicas, e na hora que você for pro banheiro, você cola lá na parede, que fica em frente à cadeirinha de pensar, né, lá no banheiro, pra toda vez que você sentar na cadeirinha de pensar, você vê lá, propriedade elétrica é Thompson, visão. Bom demais? Então, LJ, macete do pai, corta pro pai, pro pai, pro pai. Sempre que falar propriedade elétrica, a prioridade é Thompson, beleza? É Thompson. Então, Thompson, ele discordou de Dalton, nesse momento que ele discordou de Dalton, ele falou, pô, mano, essa fita aí tá errada, o átomo, ele não é indivisível, não, hein? Ele não é, ele é literalmente divisível, ele se divide. Bom demais. Vamos pra dois. Esse negócio de data de nascimento do cara, ou de morte, pra mim, é tanto fácil, porque eu esqueço até a data que eu nasci, como é que eu vou ficar olhando esse trem, entendeu? Então, vamos lá, ó. O átomo é uma esfera maciça. O átomo é uma esfera maciça. Aí é Dalton. Aí é Dalton. Sempre que falar esfera maciça, bola de bilhar, sempre que lembrar uma coisa lisa, sempre que lembrar gente careca, você lembra de Dalton, porque Dalton era careca, tinha a cabeça lisinha, chegava a brilhar. Por isso que o átomo dele é uma esfera maciça, é uma bola de bilhar, entendeu? Então Dalton é o careca, a bola de bilhar é a esfera maciça. É a esfera indivisível, ele é de ortando, indivisível. Então coloca aí no seu papelzinho da cadeirinha de pensar. Coloca no seu papelzinho. Falou de careca, falou de bola de bilhar, vamos lembrar de Dalton. Na afirmação 3, o átomo é formado por duas regiões denominadas núcleo e eletrosfera. Quem é que fala disso? Núcleo e eletrosfera. É RUTENFOR. Escreve aí. Elis Ortano, sempre que falar, tá aí o macete, ó, núcleo e principalmente eletrosfera. Cola nisso aqui, filho, ó, eletrosfera. Sempre que falar eletrosfera, sai lembrado do boca aberta do RUTENFOR, que foi aquele jurão que conseguiu descobrir esses pensamentos aí de núcleo e eletrosfera, literalmente um separado do outro, a eletrosfera circulando o núcleo ali, entendeu? Então falou eletrosfera, você vai lembrar de RUTENFOR. Falou de maciço, falou de indivisível, falou que é indivisível. Falou de maciço, falou de cabeça, cabeça sem cabelo, né, cabeça lisinha, né. Você vai lembrar de quem? Dalton. Falou de propriedade elétrica, falou de eletricidade, você vai lembrar de Thompson, olha de Ortano. Thompson era igual o Einstein, tinha um cabelo desse tamanho assim, tudo espavanado, parece um tanto de alfinete. Aí Thompson lembra o quê? Eletricidade. Thompson é propriedade elétrica. Decora, cai sim, cobra sim questões de modelo atômico em provas. Então decora essa treta, porque se cair, se você errar, filho, pode ter certeza, a concorrência vai sair de sua frente a milano luz. Porque isso aqui é questão certa na prova. Uma das partes mais fáceis de química é modelos atômicos, beleza? Não pode errar. Caveira. Vamos lá. Então o cara nos deu as alternativas. Nós já sabemos aí que a primeira é Thompson, Dalton, Rutenfort. Onde tem aqui, ó? Ó, Thompson, Dalton, Rutenfort. Letra B é a nossa resposta ali de Ortano. Thompson, Dalton, Rutenfort. Bom, agora sim, o FMG, ao resumir as características de cada um dos sucessivos modelos atômicos, né, do átomo de hidrogênio, o estudante elaborou o seguinte resumo. Eu coloquei essa bola aqui, eu tentei fazer essa bola várias vezes pra ver se ela ficava redondinha, mas não consigo não, velho. Eu tô uma dislexia violenta com a mão. Não consegui. Aí ficou essa troça aí mesmo. Então eu vou voltar pra questão. Ao resumir as características de cada um dos sucessivos modelos do átomo de hidrogênio, um estudante elaborou o seguinte resumo. Modelo atômico de Dalton. Ele quer falar do careca, né? Sempre falar de Dalton lembra do careca, beleza? Bola maciça, bola de bilhar. Ele tinha um apelido de bola de bilhar porque ela era careca. Vamos lá, ó. Modelo atômico de Dalton. Característica. Átomo maciço e indivisível. Com certeza, né? Ele falava isso mesmo, que o átomo era maciço e que ele era indivisível, que ele não se dividia, né? Isso aí tá extremamente certo. Beleza. Modelo atômico de Thompson. Vamos falar aí do cabelo espavanado. Vamos falar do cabelo espavanado. Características. Elétron, com certeza. Thompson praticamente descobriu aí sobre as cargas elétricas, né? De carga negativa, com certeza. Thompson falou isso também. Incrustado em uma esfera de carga positiva. Por que que ele fala incrustado, incrustado? Porque Thompson, ele falava muito. Thompson, ele falava muito, ele de ortando. Aqui nem fala sobre isso, não, né? Mas Thompson falava muito sobre o modelo pudim de passas. Para Thompson, o átomo era como se fosse um pudim de passa. Ele tinha as cargas positivas, as cargas positivas e as cargas negativas. E as cargas negativas, as cargas negativas. Para Thompson, o átomo era como se fosse o pudim em si. O pudim em si, ele era positivo. O pudim em si. E tinha ameixas nele, ameixas ou passas, né? Que eram os elétrons, as cargas negativas. Então, para Thompson, o átomo é como se fosse um pudim de passa, né? O pudim em si, aquela parte amarela gostosa do pudim, ela é positiva. E as passas, as ameixas ali, eram o quê? Negativas. Eu, particularmente, nunca comi um pudim de passa. Acho que isso é cultura do povo europeu para lá. Os semideuses lá. Cultura de mortal igual eu, não. Mas a parte gostosa do pudim era a parte positiva. E as ameixas eram as partes negativas. Além do mais, nem de ameixa também eu gosto. Odeio ameixa. Elis de ortando. Panetono, mesma coisa que eu não como no Natal, nem a pau. Então, ó. Beleza, vamos continuar. Então ele fala que é elétron. Beleza. Carga negativa, acertou. Incrustada é uma esfera de carga positiva? Sim. Esse negócio do pudim de passa cai. Viu, ele jortando? Não é zoeira, não. Isso eu não falei por nada, não. A carga positiva está distribuída homogeneamente por toda a esfera? Sim. Tanto que ele falava que a parte amarela praticamente é a carga positiva. E as ameixas são as cargas negativas. Por isso que fala que a carga positiva está distribuída homogeneamente por toda a estrutura, né? Isso aí está tudo, 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 tudo certo. É Thompson na veia. Você viu aí como é bom resolver a questão, Barãozinho? Barão, a gente, além de resolver a questão, a gente pratica, né? Pratica, exercita a matéria e ainda relembra a matéria resolvendo a questão. É top demais. É orgasmo mental isso aqui, filho. Vamos lá, ó. Modelo atômico, Rutenfall. Característica. Elétron de carga negativa. Tranquilo, né? Porque Rutenfall, ele se baseou em Thompson. Rutenfall veio depois de Thompson. Então, ele se baseou em Thompson. Ele pegou teorias de Thompson. Então, literalmente, ele fala assim de elétron. Fala de carga negativa, sim. Em órbita, sim. Essa palavra órbita, ela começa a nascer ali com Rutenfall. O berço da palavra órbita é Rutenfall. E ela dá continuidade lá nos projetos de Bohr. Beleza? Então, elétron de carga negativa em órbita em torno de um núcleo central, com certeza, né? De carga positiva também, né? Rutenfall falou isso. Não há restrição quanto aos valores dos raios das órbitas e das energias do elétron. Com certeza. Essa é a parte que é um dos defeitos do modelo de Rutenfall, né? Ele não coloca restrição a valores de raios das órbitas. Para Rutenfall, todas as órbitas eram da mesma forma. Para Rutenfall, todas as eletrosferas eram feitas da mesma forma. As distâncias, os raios. Então, ele não coloca aí, ele não coloca valores para isso, né? Que é um dos defeitos que Bohr vai tirar lá no modelo dele. Então, para Rutenfall, o átomo é como se fosse... Ele joga o átomo para Rutenfall. É como se fosse um núcleo central positivo, circulado aí para uma eletrosfera de carga negativa com os elétrons. Eletrosfera. Olha o nome da bagaceira. Eletrosfera. Então, ela é baseada em quem? Nos eletros, parça. Eletrosfera. Beleza? Então, quem vai estar lá? Eletrons, né? Então, tá. A parte de Rutenfall está completamente certa. Vamos para a próxima. Modelo aqui, ó. Modelo atômico de Bohr. Modelo atômico de Bohr, né? Vamos para a próxima. Modelo atômico de Bohr. Característica. Elétron, com certeza, de carga negativa, sim. Em órbita, em torno de um núcleo central, sim. Você está vendo que Bohr, ele pega um pouco de Rutenfall e dá continuidade nos pensamentos dele, né, L. Jordano? Você percebe isso? E realmente acontece. Por quê? Porque Rutenfall veio antes de Bohr. Rutenfall veio antes de Bohr. Por Rutenfall vir antes de Bohr, né? Acaba que Bohr pega um pouco do que ele fala. De carga positiva. Apenas certos valores de raios das órbitas e das energias dos elétrons são possíveis. Com certeza. Bohr já vem falar um pouco mais sobre esses valores. Ele já consegue definir alguns valores. Nem todos, né? Porque na época de Bohr não tinha toda a tecnologia que tem outro. Hoje, velho. Então, assim, critica menos. Calma, respira. Bohr foi um cara intelectual, sim. Não descobriu tudo, né, sobre esses valores, mas descobriu boa parte, né? Boa parte ele descobriu. Então, como está tudo certo, vamos para a pergunta. O número de erros cometidos pelo estudante foi qual? Esse estudante, ele é LJ, parceiro. Porque ele tem cabimento. Não, o cara não errou nada, velho. Então, letra A de aprovado é a nossa resposta. Zero, né? Então, vai lá. Assine a alternativa que completa melhor os espaços apresentados na frase abaixo. Vamos lá. O modelo de Rutenfort propõe que o átomo seria composto por um núcleo muito pequeno de carga elétrica. Com certeza. Ele fala que o núcleo é muito pequeno, sim. Por quê? Por que que Rutenfort fala que o núcleo é muito pequeno de ouro? Porque na hora que ele faz o teste dele lá, ele colocou lá a lâmina fininha de ouro, colocou a lâmina fininha de ouro e bombardeou essa lâmina. Ele bombardeou, o Rutenfort bombardeou essa lâmina com partículas alfa. Foi bombardeando, bombardeando. Aí ele percebeu que poucas... Olha, o químico é massa demais, velho. O químico é a matéria mais top de todas. Eu gosto demais de comer do aula das outras. Gosto das outras, mas química é que eu mais gosto, velho. Química explica tudo, velho. Química explica tudo, 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 ele é jortando. Tudo, velho. Tudo químico explica tudo. Química explica tudo. Química é a matéria de Deus mesmo. Ela explica tudo, velho. Top demais, né? Gordiato. Você que tá tentando um concurso bombeiro, que realmente quer passar um concurso e tá criando prazer pelas matérias, vai se sentir até bem quando eu falo isso, velho. Porque um professor ficar dando aula de uma coisa que ele gosta tanto assim, a aula fica muito mais foda. Muito mais, velho. Então, assim, ó. O que que acontece? Por que que ele fala que o núcleo era pequeno, o Rutenfort? Isso é verdade. Ele falava mesmo. Porque na hora que ele bombardeou com partículas alfa, né, a placa de ouro, poucas partículas alfa se desviaram. Pouquíssimas em comparação. Tipo assim, de 100 partículas, 1 a 6. Desviaram. Tipo assim, fraga. Então, assim, a LJ, poucas partículas alfa desviou. Se poucas desviaram e a maioria passou direto, é porque o átomo era composto por um núcleo muito pequeno e bem denso, bem maciço esse núcleo, bem denso, e por espaços enormemente vazios. Por espaços vazios, enormes vazios. Que era a parte da eletrosfera, né? Tanto que hoje, com a tecnologia que nós temos, o átomo, ele é comparado, ele é comparado da seguinte forma, o átomo é a eletrosfera. O núcleo é como se fosse uma formiga lá no meio do Mineirão. Eu falo Mineirão, eu sei que tem gente de escuta estado que tenta conquistar o bombeiro em Minas, vai estar assistindo nossas aulas. Mas eu falo Mineirão porque nós é de Minas, né, a gente tem o costumeiro com futebol aqui de Minas. Então quem já foi no Mineirão vai entender. O átomo é como se fosse uma formiga ali no meizinho do Mineirão. O núcleo, né, o núcleo do átomo é como se fosse uma formiga no meizinho do Mineirão, o núcleo do átomo, e a eletrosfera é como se fosse um Mineirão ao redor. Imagina qual é a distância que existe entre uma eletrosfera e um núcleo. Top, né, velho? Química é doida demais, velho. Imagina a distância, Elijortano, que existe entre uma eletrosfera e um núcleo, e ainda assim nós somos compostos por bilhões e zilhões de átomos. E olha a distância que existe entre um átomo e outro. Então assim, o estudo das partículas é um estudo muito profundo, muito louco, velho. Doido demais, a química é doido demais. Se você pensar mais em química, você fica louco, ou seja, você fica igual eu. Vamos lá. Olha lá, ó. O modelo de Rutenfó propõe que o átomo seria composto por um núcleo muito pequeno, sim. E de carga elétrica positiva. O núcleo tem carga elétrica positiva, que seria equilibrado por quem? Quem é que equilibra a carga positiva? O negativo, os opós se atraem, né, os opós se atraem. Então o equilíbrio da carga elétrica positiva é a carga negativa ali, Otano. Se o núcleo fosse, se o átomo fosse composto apenas por cargas positivas, isso ia ter colapso. Porque uma ia repelir a outra, pá! E não ia existir nada disso que você está enxergando aqui agora. Porque tudo é feito de átomo, né? Então carga negativa. Beleza, ó. Que seria equilibrado por elétrons, né? Por elétrons de carga elétrica negativa. Beleza? Então seria equilibrado por elétrons de carga elétrica negativa. Que ficavam girando ao redor do núcleo, numa região periférica denominada eletrosfera. Eletrosfera periférica fica lá no cantinho, né? Literalmente lá no cantinho, lá no extremo. Cadê o passador? Tá aqui. Beleza, Otano? Então essa aí é a resposta, né? Carga elétrica do núcleo positiva, que seria equilibrado por elétrons, de carga elétrica negativa, que ficava girando em torno do núcleo, na região denominada eletrosfera. Então vamos ver lá, o que é que ele falou aqui, ó. Primeiro vai ser positivo, eletro, negativo, eletrosfera. Vamos procurar onde começa positivo, ó. Positivo, positivo. Tá vendo? Só de saber a carga do núcleo passa. Você já ficava entre B e D. Top demais, velho. Por isso que é bom estudar, Otano. Quando você estuda, não tem erro. É papo reto mesmo. É pegar a vaga mesmo. Você não vai pra preencher a relação ao candidato da vaga. Você vai pra pegar a vaga e gabaritar a caveira, caveira, caveira. Então, ó, positivo, né? Formado por elétrons, certinho. Depois vem, qual que é a carga do eletro? Negativa. Não tem como a carga de ser tudo igual, né, velho? Então negativa. E circular perifericamente pela eletrosfera, com certeza. Falou a eletrosfera, você lembra de RUTENFOR. Decora, decora. Falou a eletrosfera, lembra de RUTENFOR. Visão. Ó, em relação ao modelo atômico... Nossa, garganta secou pra caramba. Em relação ao modelo atômico de RUTENFOR, julgue os itens a seguir como verdadeiros ou falsos. Ó, letra A. Esse modelo baseia-se em experimentos com elétrons de soluções de saio de ouro. LJ, como assim, velho? Como assim solução? Naquela época, naquela época de RUTENFOR, meu filho. Mal, mal tinha saneamento básico, moço. Como assim solução? Como assim solução, LJ? Não existe isso, não. Eletrólise, pelo amor de Deus. Quem mexe com pilha, esses batedores, é Daniel. Não tem nada a ver com RUTENFOR, velho. Visão. Não, 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 não. Tudo errado, tudo errado. Ó, falou a eletrólise com RUTENFOR. Não. Eletrólise em modelos atômicos não tem nada a ver. Nada a ver. Colocou a eletrólise no meio de modelos atômicos, tá tudo errado. Falso, falso. Pelo amor de Deus, não. Vixi, essa A aí, hein. Nossa, essa A chegou a doer no coração. Ó, letra B. Ele apresenta a matéria constituída, modelo de RUTENFOR, né? Apresenta a matéria constituída por elétrons em contato direto com prótons. Pô, velho. Elétrons em contato direto com prótons, LJ? Pensa pra você ver, LJ? Se o elétron tivesse contato direto com prótons, só existia nêutron. Mas por que, passa? Você falou uma coisa que eu acabei de descobrir agora e entender com você. Quer dizer que nêutron é feito por um próton e um elétron? Olha, LJ, pelas pesquisas que estão ocorrendo hoje em dia, a probabilidade maior é que seja isso mesmo. O elétron vai circulando, circulando, circulando. Chega a hora que alguns elétrons não conseguem ficar ali na eletrosfera e aproxima do núcleo e pá! Quando o elétron bate no próton, ele se torna um nêutron. Por isso que tem a teoria do Big Bang. Tudo começou numa partícula só, num modelo maciço só. Depois explodiu e separou, que não tá aguentando mais a pressão. Entendeu? Então assim, o elétron juntando com o próton, um anula o outro. Aí vira uma carga neutra. É uma carga neutra. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, não obstante, conjunções adversativas que você tem que decorar com o professor de português. Tá errada essa afirmação. Por que tá errada, LJ? Porque Rotenfo não falava nada de maciço. Quem fala de maciço é o careca. E o careca pouco caiu em prova, infelizmente. Então, LJ, ele apresenta a matéria construída por elétrons em contato direto com os prótons? Com certeza não. Pra Rotenfo existia a eletrosfera, LJ, ortano. Pra Rotenfo a eletrosfera existia. E na eletrosfera ficavam os elétrons circulando a uma distância do núcleo. Então tá errada essa merda aí, velho. Põe o pé nesse trem, pica o pé. Voadora de dois pés nessa bagaça. Pelo amor de Deus. Voadora de dois pés no like. Me ajuda aí, velho. Olha lá. C. C de caveira. Vamos ver, hein, velho. Você vai salvar. O modelo foi elaborado a partir de experimentos em que uma fina lâmina de ouro era bombardeada por partícula, esse desenho aqui que é chamado de alfa, né, esse desenho aí que é chamado de alfa. Partículas alfa. Com certeza, meu amigo, desenho grego. Chamado de partículas alfa. Tá certinho, certinho. Foi o que eu expliquei agora há pouco pra vocês. Rotenfo pegou uma placa de ouro finíssima, finíssima. Será se o cara tinha uma bala fazer teste com uma placa de ouro? Será se esse cara tinha dinheiro? Passa. Será se esse cara tinha dinheiro fazer teste com uma placa de ouro, filho? Visão, né? Fazer teste com uma placa de ouro. Uma coisa até interessante... Oxi, Maria. Tanta coisa que eu comecei a gaguejar. Uma coisa até interessante, ele jogatando o que aconteceu, é uma pergunta que eu vi uma vez numa prova da Fulvest. Falava assim, se o Rotenfo tivesse escolhido outra placa de outro elemento químico, poderia ter dado diferença no seu experimento? Olha que top, velho. Olha que pergunta interessante. Você aí do outro lado. Que pergunta interessante. Se o Rotenfo tivesse escolhido outro tipo de placa, talvez uma placa de cloro, uma placa de brumo, uma placa de, sei lá, uma placa de outro elemento que não seja ouro, alumínio, prata? Se ele tivesse escolhido outra placa, teria dado resultado diferente o seu modelo atômico? E aí, o que você acha aí do outro lado? Você aí do outro lado também assiste nesse vídeo, nesse momento agora, não sei aonde, sentada, não sei na onde, deitada, não sei na onde, em pé, não sei na onde. O que você acha, Legiotano? Faria diferença? Sim! E claro que faria diferença, meu filho. Com certeza! Se você pegar a tabela periódica lá, Legiotano, você vai ver que o ouro é um dos elementos atômicos que mais tem prótons. É um dos elementos que mais tem prótons. Se com esse experimento aqui, o Tenfo provou, confirmou que o núcleo do átomo é extremamente pequeno, é como se fosse uma formiga no meio do minerão, se o núcleo, ele provou que o núcleo do átomo, se com a placa de ouro, ele provou que o núcleo é muito pequeno, e ele olha que o ouro tem prótons pra caralho! E ele provou isso com dificuldade, falando que o núcleo era muito pequeno. Imagina se ele pegasse outro átomo e essa placa aí tivesse menos prótons? Se ele pegasse um com mais prótons, então assim, com certeza influenciaria sim no seu modelo se ele tivesse escolhido outra placa, né? Outro tipo de placa. E ouro é um dos elementos mais nobres, um dos que mais tem próton, velho. Então ele escolheu um elemento muito bom pro seu experimento, muito, muito bom, dos melhores pra ser escolhido. Então faria diferença sim se ele tivesse escolhido outra placa. Leve isso pra sua vida, macetão do pai. Corta pro pai, pro pai. Então a alternativa C de caveira tá certa, tá verdadeira. Ele perguntou quais são verdadeiras e quais são falsas. Falsa, falsa, verdadeira, ele jortando, né? Falsa, falsa e verdadeira. Foi isso que ele nos perguntou. Bom demais. Então essa aqui tá certa. E essa partícula alfa aqui foi a que ele utilizou pra bombardear. Letra D. Segundo esse modelo, só é permitido ao elétron ocupar níveis energéticos nos quais ele se apresenta com valores de energia múltiplos em termos de um fóton. Fóton? O que é fóton? Fóton é liberação de luz. Fóton é liberação de luz. Elige Hortano, nós acabamos de fazer uma questão que dá a resposta dessa letra D, se ela é verdadeira ou falsa. Você tá vendo aí por que é bom resolver exercício? Porque sempre as próximas questões, você tira uma experiência da última que você fez. Isso é o quê? Visão dupla, parceiro. Top pra caralho. Então essa letra D, ela tá errada. Porque aqui ó, apresenta com valores de energia múltiplos em termos de um. O que é que nós vimos na última questão? Que Rutenfó, ele não deu valores de energia pra ninguém. Ele não conseguiu, Elige Hortano, definir valores de energia pra ninguém, véi. Doide demais. Rutenfó não conseguiu. Quem fez isso aí foi Bohr. Quem fez isso aí foi Bohr, Elige Hortano. Rutenfó não definiu nada não. De energia, ele não definiu nada não. Rutenfó era muito ruim na matemática. Quem definiu alguma coisa aí foi Bohr, beleza? Foi Bohr. Visão. Então essa letra D, ela tá errada. Falsa. Vamos pra letra E. Letra E, do jeito que você quiser. Ó, esse modelo é semelhante. Você deve ri demais no seu caso de mim, véi. Sou um palhaço violento. Ó lá, ó. Letra E. Esse modelo é semelhante a um sistema planetário. Hum, tá começando a me agradar, tá começando a me chamar atenção. Pode até dar um namoro. Pode até dar um namoro. Esse modelo é semelhante a um sistema planetário. Em que os elétrons se distribuem, né, ao redor do núcleo. Ó, tá até chegando perto. Daqui a pouco nós beijamos. Assim como os planetas em torno do Sol. Bom demais, véi. Perfeito. Essa alternativa tá um show de bola. Essa alternativa tá show de bola, LJ. Letra E, verdadeira também. LJ, se você pegar essa letra E e escrever ela 500 mil vezes no seu caderno. Você pode ter certeza. Pode garantir um ponto na sua prova. Essa letra E. Porque ela explica o modelatão de Rutenfo de uma forma perfeita. Isso aqui dá um casamento. Não é nem um namoro, não. Mas não pra mim, né. Porque casamos. Ó. Esse modelo é semelhante a um sistema planetário. Hum, bom demais. Decora isso, LJ. Se fala muito disso nas provas. Em que os elétrons distribuem-se ao redor do núcleo. Com certeza. Assim como os planetas em torno do Sol. Tanto é que o que o modelatão de Rutenfo é chamar de modelo planetário. Modelo sistema planetário. Por quê? Porque se equipara, né, a literalmente os planetas em torno do Sol. O Sol seria o núcleo e os planetas seriam os elétrons. Lembra dessa explicação porque também é usual em concursos aí, em vestibulares, na casa do chapéu, ponto de sal, caixinha de fósforo e por aí vai. Vai lá. Uma importante contribuição do modelo de Rutenfo foi considerar o átomo constituído de... O átomo constituído de... Vamos lá. Elétrons mergulhados numa massa homogênea de carga positiva. Elétrons mergulhados na massa homogênea. Quem fala nessa massa homogênea é Thompson, velho. Nós já vimos isso hoje, LJ. Não pode errar, aspira. Pô, aspira. Se não dá, não dá, né, aspira. Nós já vimos isso aqui hoje. Não pode errar mais, né? Falou que é homogêneo, mergulhado em massa homogênea. Vai ser quem? Vai ser Thompson, velho. Beleza. Letra B. Uma estrutura altamente compacta de prótons e elétrons. Esse negócio de estrutura compacta me lembra o careca. Vamos deixar ele estranho aí. Ó, letra C de caveira. Um núcleo de massa desprezível comparada com a massa do eletro. Cê é louco? Deu vontade de meter a cabeça no meio dessa televisão e rachá-la no meio só de raiva. Moço, me ajuda aí, LJ. Como assim, velho? Olha lá, aspira. Letra C. Letra C nem merece ser chamada de caveira, velho. Um núcleo de massa desprezível comparado com a massa do eletro. Nunca, 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 jamais. Nem nos seus sonhos perturbados. Nem nos seus sonhos. Nem nos seus sonhos. Nem nas perturbações neurais. A massa do próton jamais vai ser comparada com a massa do eletro. A massa do próton, ela é sim viável. A massa do eletro, ela é desprezível. Visão, velho. Não tem nada a ver essa porra aqui, velho. Não tem nada a ver essa treta aí, velho. Que isso, velho? Ó, vamos lá pra letra D. Uma região central com carga negativa chamada núcleo. Pô, velho. É, não tem como não, velho. A letra E tem que ser a resposta. Não precisa nem olhar pra essa TV. A letra E é a resposta. Velho, o cara falar que o núcleo tem carga negativa, eljortano. Eu ia falar negativa. Minhas palavras trupicam uma em cima da outra. Uma região central com carga negativa chamada núcleo. O núcleo é negativo, eljortano. Não dá, velho. Não me mata, não. Não me mata, não. Você tá me matando aos poucos, questão. Letra E. O núcleo é muito pequeno. Beleza. Ó, letra E. Salva. Você me salva, letra E. Me salva. O núcleo é muito pequeno. Tranquilo, suave. Respira, conta até 10, amigo. De carga positiva. Bão demais. Bão demais. É isso mesmo, carga positiva. Cercado por elétrons. Matou a pau. Matou a pau. Essa letra E merece ser chamada de caveira. Visão. É a letra E mesmo, eljortano. A letra E é nossa resposta. Núcleo é muito pequeno, com certeza. Tanto é que é a formiga no meio do mineirão. De carga positiva, né? Cercada por elétrons, né? Cercada por elétrons. Número 6, questão 6. A última questão hoje do nosso aulão é Acabou, acabou. Que pena. E aí vem Gustavo. Gustavo não. Aí vem Barão Lima, filho. Que pena que acabou. Vamos lá, eljortano. Concorrência não passou. Estou fazendo essa paródia ainda. Vai sair, hein? Vamos lá, questão 6. Vamos na última nossa aí, ó. Nem sei que bomba a questão. É SPM aí. Vamos lá. O átomo de Rutenfó foi comparado ao sistema planetário. Com certeza. O núcleo atômico apresenta o Sol. É isso aí, praticamente, eu falei pra vocês aqui agora há pouco, né? E a eletrosfera, os planetas. Com certeza. Eletrosfera é a região do átomo que, né? O que é a eletrosfera? É a região do átomo que o quê? Contém as partículas de carga elétrica negativa? Oh, grande possibilidade de um sim pra você, hein? Contém as partículas de carga elétrica? Não, 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 não. Eletrosfera não tem partícula de carga elétrica positiva. Contém nêutron? Pelo amor de Deus, filho. Nêutron a gente nem conversa sobre ele praticamente, porque ele é neutro, né? Quem é neutro praticamente não faz diferença. Então praticamente não cai muito na prova. Então praticamente a gente não fala muito sobre ele. Nêutron tá lá no núcleo. Nêutron tá lá no núcleo impedindo que um próton fica perto do outro. Tem dois prótons aqui, Alijotano. Dois prótons, ó. Dois prótons aqui, dois prótons. O nêutron tá aqui no meio, Alijotano. O nêutron tá aqui no meio. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, ó. Ó a visão. Tem dois prótons. Esse aqui é um próton e esse aqui é outro próton. O nêutron tá aqui no meio impedindo, Alijotano, que um próton se aproxime do outro pra não causar repulsão e instabilidade no núcleo e não existe nada que a gente conhece. Entendeu? Então o nêutron é uma partícula fundamental. Por mais que não se fala muito dele. Porque ele impede com que um próton se repele com outro próton e ele deixa com que exista um núcleo. Deixa o núcleo existir. Então contém nêutron na eletrosfera? Não, velho. Olha lá no núcleo. N de núcleo. Nêutron. N de núcleo. Nêutron, né? Ó, neta D. Concentra praticamente toda a massa do... Não. Eu já falei. Eu já falei. Não dá uma de boca aberta lá na prova. Me ajuda aí, Alijotano. Visão, aspira. Deixa os concorrentes dar uma de boca aberta lá na prova. Deixa eles. Aspira. Na eletrosfera, na eletrosfera, só tem elétrons. Só tem elétrons. Concentra praticamente toda a massa do átomo? Não. A massa do átomo está praticamente concentrada no núcleo. Porque o elétron tem massa desprezível. Visão. Ó, vamos letra E. Contém prótons? Não, 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 não. Prótons, prótons, não. Para com isso, velho. Contém prótons e nêutrons? Prótons e nêutrons está lá no núcleo. Não está na eletrosfera. Então, com certeza, a nossa resposta vai ser a letra A. Contém as partículas de carga elétrica negativa. A de aprovação. Isso é o quê? Visão. Elige Hortano, muito obrigado pela sua companhia. Não esquece de se inscrever no canal. Dá um murro lá no sinalzinho. Para toda vez o sinalzinho balangar. E aparecer para você falando que saiu vídeo novo. Dá like, 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 like para nós. Para ajudar o vídeo a ficar aí como os melhores no canal do YouTube. E não esquece, lembra, para passar em concurso público tem que ter o quê mesmo? Visão.